Oi, infantil 5, meus amores, como vocês estão? Como foi o final de semana? Estudaram? Brincaram bastante? Muito bem, hoje é 17 de agosto, segunda-feira, e vamos dar início a nossa aula de natureza e sociedade. Vamos pegar o nosso livro e abrir na página 29. 2 e 9, 29. Hoje nós vamos estudar sobre o que? As raízes e caules. Vocês lembram do ciclo de uma planta? Que a tia falou para vocês, que é a semente, a raiz, o caule ou o tronco, a flor, a folha. Então, vocês sabiam que todas as partes das plantas, elas são comestíveis? Nós estudamos as sementes. Vocês lembram as sementes que são comestíveis? A ervilha, a castanha, o arroz. Lembram que nós já estudamos? Sim, agora nós vamos falar das raízes e dos caules comestíveis, exatamente. Então, todas as partes das plantas, algumas a gente come, tá bom? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura do texto. Acompanhe com o seu dedinho indicador a leitura do texto, tá bom? Quantinho. As raízes absorvem água do solo. A água é usada pelas folhas para produzir alimentos e contém sais minerais, que são vitais para o crescimento da planta. O caule rígido da planta mantém as folhas expostas à luz do sol. Ele possui veias que levam a água das raízes até as folhas e também transportam o alimento das folhas para outras partes da planta. Então, vejam aí essa imagem que tem logo ao ladinho do texto, dessa raiz. E conforme a raiz vai crescendo, vai nascendo o caule, tá bom? As raízes, elas absorvem a água para essa plantinha crescer bem saudável. Letra A. Contorne no texto a palavra planta. Depois, registre aqui quantas vezes ela aparece. Então, você vai lá no texto e vai procurar a palavra planta em todo o texto, tá bom? Vamos lá? Nós vamos conhecer mais um pouquinho, pessoal, sobre as raízes e o caule. Nós já conhecemos as sementes, não é mesmo? Primeiro é a semente, que a gente planta a sementezinha, aí depois nasce a raiz. Depois da raiz, nasce o caule. Exatamente. A cenoura. Vocês sabem me dizer exemplos de raízes e caule? A cenoura. A cenoura. A batata doce. O nabo. A macaxeira. Também conhecida como aipim. A beterraba. Elas são raízes tuberosas. Vocês sabem o que são raízes tuberosas? São raízes que crescem debaixo da terra. Exatamente. A batata, por exemplo, vamos já ver exemplos, tá bom? Ela não cresce em cima da terra. Ela cresce por debaixo da areia. Exatamente. Então, contornaram a palavra planta do texto. E aí, quantas vezes vocês contornaram? Um. Quantas vezes ela aparece no texto? Três vezes. Então, você vai colocar aqui do ladinho, dentro do quadro, ó. Três vezes. Letra B. Esses são alguns caules e raízes comestíveis. Ligue a imagem ao nome correspondente. Então, aqui nós temos o quê? A batata. Temos a cenoura. Temos a beterraba. E temos também a macaxeira. Geralmente, as raízes, elas ficam o quê? Debaixo da terra. A gente tá falando aqui, observando as imagens. Observem também. Alguns caules, pessoal. Como a batata. Ela cresce debaixo da terra. A batata, a cenoura, a beterraba, a macaxeira. Tá bom? Vocês já viram algum pé de beterraba ou cenoura? Vocês já viram? Hum? Vejam aí a imagem. Vocês conhecem algumas dessas raízes? E vocês já comeram algumas delas? Você já comeu cenoura? Hum? E beterraba? E batata? Com certeza vocês já comeram. Vocês gostam? Como são preparados esses alimentos? Hum? Vocês sabem me dizer? Quando a gente tira o plantio dele, a gente tem que higienizar bastante pra gente poder consumir. Exatamente. Pois, debaixo da areia tem muitas bactérias, não é? Então, a gente precisa limpar muito. Qual desses alimentos você acha que a gente come cru, cozido, assado? Tem gente que gosta deles crus, tem gente que gosta deles assados, cozidos, né? Eles são ricos em vitaminas e fazem parte da nossa alimentação saudável. Então, eles são de extrema importância. Então, liguem aí. A batata, a cenoura, a macaxeira. Tudo nos seus nomes, certo? Vamos ligar aí. Então, antes da gente passar pra página 30, a gente ativa e mostrar um vídeo pra vocês rapidinho, de 40 segundos, 43, por aí, rapidinho, pra vocês verem as imagens das raízes e caules que são plantadas debaixo da terra. Da cenoura, da beterraba. Então, vejam aí. Da cenoura, da cenoura, da cenoura, da cenoura. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Identifique as partes da planta E escreva as vogais que estão faltando Então vamos observar esse pé de batata aí Olhem só o que nós comemos Exatamente, a gente não come a folha A gente come o que é a raiz, o caule Olha só, a batata Observem que a gente precisa completar com as vogais Nós temos o que? A folha, não é? Nós temos F Para formar a sílaba F Depois do F vem qual letra? Letra O Muito bem F F O L H A Muito bem Folha Agora Caule C Para formar a sílaba Cau Cau A gente precisa de quais vogais? A U Cau Depois nós temos a letra L E por último E por último Para formar a sílaba L Letra E Cau L Muito bem Agora nós temos aqui a palavrinha raiz Para formar a palavrinha raiz Nós precisamos de quais? Vogais Ra I I Vogal A Vogal I Muito bem Terceiro Acompanhe a leitura da par lenda E depois tente recitá-la de diferentes maneiras Certo? Mas antes vamos falar um pouquinho aqui da imagem desse pé de batata aqui E vamos observar Onde estão as batatas? Localizem aí pra tia Quantas batatas tem aí? Vamos contar Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Temos seis batatas Como é a folha do pé de batata? Digam aí Hum Como é a folha? Que parte dessa planta está dentro da terra e que parte está fora? Hum A raiz está dentro, não é? E as folhas estão pra fora Uma parte do caule está pra dentro e a outra parte do caule está pra fora Certo? Então aí nós temos a folha, o caule e a raiz Muito bem Agora vamos lá recitar essa par lenda Se vocês já ouviram Batatinha quando nasce espalha rama pelo chão Menininha quando dorme põe a mão no coração Menininha quando dorme põe a mão no coração A gente pode dizer ela tanto devagar quanto rápido, não é? Agora você vai ilustrar par lenda desenhando a batatinha espalhando as ramas pelo chão As ramas são as raízes, ela toda espalhada Então você vai desenhar aqui do ladinho Tá bom? Então vamos lá para a próxima aula Não esqueçam de fazer a atividade, ó Um beijo